Bom, o que são funções no batch? Vamos conversar direto em cima dos exemplos? Então, deixa eu ver qual é o primeiro exemplo que eu tenho aqui, 01. Para falar de funções, antes de mais nada, a gente precisa entender o que são os agrupamentos, tá? A gente pode agrupar instruções de duas formas, com parênteses ou com chaves. Quando a gente agrupa com parênteses, a gente está criando uma coisa chamada subshell, que nada mais é do que iniciar uma outra sessão do shell e depois voltar. Uma sessão do shell, a gente aqui no corpo principal do script não vai ter acesso, mas que surge como uma ramificação da sessão do nosso script. Quando eu faço alguma coisa no terminal com o batch carregado, aquilo é uma sessão do shell, tá? É uma sessão que a gente chama de interativa. Por que interativa? Porque eu consigo digitar os comandos e enviar respostas e tudo mais. Um script é basicamente a mesma coisa, só que eu não vou ter acesso à digitação de comandos lá dentro do meu script. Por isso que ele é chamado de sessão não interativa. É uma sessão que já está pré-programada e vai fazer o que tiver que fazer. É como se estivesse abrindo um terminal também, mas eu não tenho acesso a mexer, a controlar o que está sendo feito lá dentro. Está tudo pré-programado. Então, quando eu digito, eu chamo um script na linha de comando, a partir da sessão ali do terminal que eu estou trabalhando, vai ser criada uma nova sessão do shell. Ela vai ter as mesmas variáveis de ambiente, essas coisas todas, porque isso tudo está configurado na inicialização do próprio shell, do próprio batch, mas o que vai acontecer é que as coisas que acontecem no script e as coisas que acontecem no terminal são independentes. Tanto que, se eu chegar aqui no meu script e fizer ceder alguma coisa e sair do meu script, eu vou voltar para a pasta onde eu estava originalmente, quando eu chamei o script. Eu não vou mudar só porque eu cheguei aqui no meu script e fiz aqui, por exemplo, ceder home. Eu não vou mudar. É a sessão do script é que vai mudar o diretório de trabalho, no caso aqui desse exemplo, para a minha pasta home. Quando eu uso parênteses dentro do meu script, tudo isso aqui que está entre os parênteses está sendo executado em um outro subshell. Como consequência disso, o que acontece é que, por exemplo, as variáveis que são criadas dentro aqui dos parênteses, elas não permanecem quando o processamento desse bloco encerra. Então, eu vou ler aqui um exemplo para vocês verem isso. Eu tenho aqui, ó, bicho igual a zebra, tá? Eu criei a variável bicho antes dos parênteses, tá certo? E atribuí o valor zebra. Aqui, quando eu inicio, por ser uma sessão filha da sessão do meu script, eu até consigo enxergar o bicho, bicho. Mas, quando eu altero aqui depois bicho para gato, aqui tudo bem, vou continuar vendo gato, mas espera-se que aqui fora, quando eu chamar novamente, o valor de bicho não seja gato, mas seja o valor original zebra. Da mesma forma, aqui dentro dos parênteses, eu criei uma variável chamada fruta e atribuí o valor banana. Imprimi aqui de boa, porque eu estou dentro do subshell. Mas, quando termina a execução desse bloco entre parênteses, aqui espera-se que não exista o valor para fruta, porque ela não foi iniciada fora, no escopo global do meu script. Vamos ver se isso funciona mesmo ou não. Então, eu vou sair e vou executar ponto barra exemplo 01. Dentro do parênteses, zebra foi vista, foi acessada normalmente. Ela foi declarada fora, mas foi acessada dentro dos parênteses. Banana foi criada dentro dos parênteses e foi acessada. Gato foi o novo valor que eu dei para bicho dentro dos parênteses. Mas, depois, encerrou a execução do que estava entre parênteses, bicho voltou a ser o quê? Zebra. Porque esse era o valor de zebra fora do subshell. E fruta nem existe. Fruta foi atribuída aqui dentro dos parênteses. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender sobre o agrupamento, quando ele acontece entre parênteses. Detalhes sobre esse agrupamento, só para relembrar. O parênteses é um operador. E como ele é operador, se eu escrever isso em uma linha só, por exemplo, se eu escrever aqui uma linha de exemplo, comando, ponto e vírgula, comando, está certo? Eu não preciso deixar esse espaço aqui. Aí você vai falar, mas isso é besteira, é só visual. Não. Nesse caso, é só visual. Eu prefiro, às vezes, até deixar mesmo, porque visualmente fica mais interessante. Mas, quando a gente for falar o outro tipo de agrupamento, que seria o agrupamento entre chaves, aí eu sou obrigado a dar esse ponto e vírgula no último comando e sou obrigado a deixar esse espaço, porque as chaves, elas são uma palavra reservada do bash. São palavras-chaves. Literalmente, palavra-chave. E, por isso, elas precisam estar separadas dos comandos. Então, vamos lá. Diferença agora, então, eu já tinha falado. Na questão das chaves, quando eu agrupo comandos com chaves, o que acontece é que eu estou dentro da minha própria seção do shell. Eu não mudei de seção do shell. O último comando, quando é dado em uma linha, o último comando precisa ter ponto e vírgula, como eu falei, e como as chaves são palavras reservadas, elas precisam ser espaçadas. Mas isso vai afetar em uma linha, porque você pode escrever em várias linhas e aí você esquece essas duas exigências aqui. Então, isso aqui é um agrupamento de comandos. O que acontece com aquele formato que a gente conhece tradicional de função é que a gente coloca um nome aqui na frente e esse abre e fecha parênteses para dizer que isso aqui é uma função. E aí o que aconteceu? Acabei de criar uma função. E se acontece na seção corrente, se eu transformo esse agrupamento, eu fiz por causa da criação de uma função, o que eu posso dizer sobre as variáveis que estão aqui dentro? Elas são todas o quê? Globais. A menos que eu venha aqui e diga que, por exemplo, fruta é local. aí eu tenho uma variável que só vai ser vista dentro da minha função. Então, essa daqui eu não preciso nem fazer, mas, enfim, vocês já pegaram o esquema, eu vou executar o exemplo 2. Vocês vão ver que tudo é visível de tudo quanto é lugar. Ah, peraí, peraí, peraí. O que eu mudei aqui? Exemplo 2? Ah, eu esqueci de tirar a função. Está ali. Agora, tudo... Veja, o bicho começou como zebra, foi exibido dessa forma. Dentro das chaves eu criei a fruta banana e exibi, tranquilo. Dentro da chave eu mudei bicho para gato. Beleza. Quando eu saí das chaves, está aqui, ó, o bicho continuou sendo gato e fruta banana que foi criada aqui dentro está visível no escopo global do meu script. Sei que isso aqui é chatinho, mas vocês não vão entender a função e se vocês não entenderem esses dois elementos básicos. E os agrupamentos, o que eles produzem no final é o que a gente chama de comando composto. E o shell tem um monte de comandos compostos. A gente usa sem saber que são comandos compostos. Então eu vou editar aqui o exemplo 3 para falar sobre esses comandos compostos com vocês. Por quê? Funções são nada mais nada menos do que comandos compostos aos quais a gente atribui um nome. Como eu mostrei, aquele agrupamento tradicional lá com as chaves nada mais é do que um comando composto. Eu coloquei um nomezinho ali para transformar aquilo em função e virou uma função. E eu posso fazer isso com qualquer comando composto. Mas o bash não tem só chaves e parênteses, os agrupamentos, né, como comandos compostos. A gente tem ainda o for, é um comando composto, o while, o until são comandos compostos, o menu select, o if, o case, essa avaliação de expressões aqui, né, e as expressões aritméticas também são comandos compostos. Sendo assim, eu posso nomear cada um desses tipos de comandos compostos. Antes de mostrar esses exemplos que eu criei sobre isso daqui, eu quero mostrar o que eu estava falando lá no começo sobre a sessão. Então, veja bem, eu vou criar aqui duas funções, a e-global e a e-local, tá? A e-global eu estou criando com agrupamento de chaves e a e-local eu estou criando com agrupamento de parênteses, ok? E a única coisa que eu faço nas duas, além de evidentemente identificar com o eco quem que está sendo chamada, né, agrupamento com chaves e agrupamento com parênteses, é o comando psax, que vai me mostrar as informações dos processos em execução. Desses processos em execução, eu sei que um determinado ponto lá, eu vou ter um número, vou ter bash, e eu vou ter o nome do script que eu estou rodando aqui, que é o exemplo 3. É o mesmo script aqui. Então, eu vou usar o e-grep, eu podia usar o grep também, mas isso aqui é uma questão de hábito meu, que eu uso bastante a expressão regular. Então, eu estou utilizando o e-grep para me mostrar dessa lista enorme de processos em execução, apenas a que tem alguma ocorrência desse texto. Então, a gente vai ver aqui como é que ficam as seções do shell com essa história de sub-shell e parênteses e... Enfim, isso aqui vai ajudar a gente a fazer essa análise, tá? Aqui embaixo, eu só estou chamando as duas funções, eu usei o eco só para a gente quebrar a linha, tá certo? Para ficar visível no terminal. Salvei isso aí. Vamos lá, exemplo 3. Repara, essa aqui é a função que eu criei usando chaves. Repara que ela foi toda executada dentro de um único, dessa seção do shell aqui, 2557. Mas, quando eu fiz isso dentro de parênteses, eu acabei abrindo um sub-shell aqui, ó. 2557 é o processo normal do meu script, tá vendo? É o exemplo 3. Aqui, 2560 foi o processo aberto para processar o que estava dentro dos parênteses. Então, aqui eu rodei um processo só e aqui, como eu fiz uma função entre parênteses, tá? Um agrupamento com parênteses, eu tive uma seçãozinha extra aqui rolando. Então, está demonstrado que, dentro de parênteses, a gente abre um sub-shell. O que é waited um sub-shell. eu temos uma primeira extra que eu out zust-se,